E aí, Alvinha, e deixa eu ser teu professor E vamos estudar, vai aprender a calcular Eu tenho 30, vivo a turma estrita Com minha vida e como é que fica 60, 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 60 E aí, Alvinha, e deixa eu ser teu professor E vamos estudar, vai aprender a calcular Eu tenho 30, vivo a turma estrita Com minha vida e como é que fica Vamos estudar, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 Vai o balanço, vai o balanço Vai o balanço Vai mais um aí Vai o balanço Vai o balanço Eu vou botar essa moe Eu vou botar, eu vou botar pra mexer Então venha dançar Eu vou botar essa moe Eu vou botar, eu vou botar pra mexer Então venha dançar Eu venho com o futebol e vai até o zóia Isso aqui é balanço Então tem hora pra parar Eu vou botar essa moe 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 Eu vou botar pra mexer Então venha dançar Eu vou botar essa moe Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar pra mexer Eu vou botar essa moe Eu vou botar pra mexer Então venha dançar Eu vou botar essa moe Eu vou botar pra mexer Então venha dançar Eu venho com o futebol e vai até o zóia Eu venho com o futebol e vai até o zóia Isso aqui é balanço E não tem hora pra parar Eu vou botar essa moe Eu vou botar essa moe Eu vou botar, vou botar pra rir Eu vou botar pra rir Eu vou botar, vou botar pra rir Então vem a dançar Então vem a dançar Então vamos ficar um primo, meu povo Amor Amor Amor